Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um brigadeirão, uma sobremesa super fácil e deliciosa. Mas antes de começar a receita, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho que aparece aí embaixo, vai aparecer um sininho, clica no sininho e ative as notificações. No liquidificador, acrescente o leite condensado, os ovos, creme de leite, a manteiga e o chocolate em pó. Bate bem até ficar homogêneo. Antes de terminar essa receitinha, deixe o seu like e um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou dessa receita. Não esquece de compartilhar com seus amigos e família. Última forma com manteiga e polvilha e açúcar. Despeje a mistura e cubra a forma com papel alumínio. Leve ao forno em banho-maria a 180 graus por cerca de 45 minutos ou até que ele fique firme. Espere esfriar para desenformar. Agora é só decorar com chocolate granulado. Se o seu brigadeiro der uma prendida na forma, é só você dar uma esquentadinha na boca do fogão, que o açúcar vai derreter e vai soltar na forma. Agora vem a melhor hora, ó. Hum! Muito bom. Faz aí. Se você fizer alguma receitinha aqui do canal, poste sua foto no Instagram e compartilhe com a hashtag Receitas Dona Júnior. Quem sabe a sua foto não apareça aqui, ó, nos próximos vídeos. Até a próxima!